Meu neném tá muito lindo, mas tá muito lindo Olá os calmos e olá os agitados Bom gente, hoje eu tô aqui com o meu cachorro e a gente vai fazer O react de flash pose, dá oi Enfim, ele já deu oi Agora você pode puxar oi, não, só dá uma penteada Porque eu me falo, você vai pro YouTube Tchau Bom gente, hoje eu tô aqui porque eu vou fazer o react de flash pose Eu tô um pouquinho atrasado porque eu viajei aí Onde eu tava, não tinha onde eu fazer O react Porque eu estava em um lugar muito distante Na região dos lagos E eu moro, tipo, bem longe Enfim, gente, eu não quero enrolar porque o meu vídeo fica muito longo e aí ninguém assiste Flash pose A gente Ué gente Não, calma aí Se você tá, não me conhece, se inscreva aqui no canal do Babado Secreto Deixa o seu like Se inscreva no canal Vai no meu Instagram que é Arroba O Babado Secreto Dia 17 de agosto Eu vou tá na Demet e tal Na barra do Tizu Enfim, eu não sei nem o que eu vou falar Eu não sei nem o que eu tenho que fazer Ah tá, lembrei Bom, gente, esse daqui Ó Eu ainda não cheguei a ver Tipo O povo tava postando no Instagram Que é Arroba O Babado Secreto Mas eu acabei que eu não vi Não sei por causa de que Que eu não vi Porque eu tava pensando mesmo em fazer Eu enviou uma mensagem pra... Ah tá É... Eu não vi porque eu estava... É... Viajando E aí eu pensei Então quando eu chegar em casa eu vou fazer Foda-se Gente, calma, calma, calma O que que tá acontecendo? Gente, eu não sei É inglês, é um tipo de língua Quem é o Charles Chica? Sai da minha cama Shhh, shhh, shhh Guaradu Portas abertas Pode ir embora Portas abertas Sai da minha vida Pabllo Vittar Chá de ciúme Pabllo Vittar Pabllo Vittar Pabllo Vittar Pabllo Vittar Pabllo Vittar Pabllo Vittar Gente, ela tá aparecendo sabe quem? Aquelas mulher lá do... Que... Aquelas mulher, gente Aquelas... Que era até foto do perfil do meu Zipzop É... Aquelas boneca lá com o mau olhão Pabllo Vittar 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 Quando eu tinha 5 anos Eu não sei o que esse povo Esse homem com essa cara de Cristiano Ronaldo Eu não sei o que ele tá fazendo no vídeo Porque, meu filho Dá uma segurada Eu quero conhecer quem é essa Charles XX Meu, mano, mano, mano 1, 2, 3, 4, 5 Mano, é 5 lapadas Gente, eu não tô entendendo esses homens com essas bandeiras assim Morreu Morreu alguém Não sei lá Não morreu ninguém Pra você estar com esses negócios de preto assim Não morreu ninguém Meu filho, você tá com muito fogo Tira essas coisas pretas Gente, eu tenho pavor de coisa preta Porque, tipo assim O que acontece Eu quebrei o computador Não, mano, não, calma Calma, calma O que é isso? O que é isso? Mano, eu quebrei o computador É o que? Não, não Calma O que que eu fiz? Gente, eu tenho pavor de coisa preta Porque, tipo assim Parece morte, né? É horrível Gente Tira-se Tira-se Tira Gente, pensa mulher Gente Eu quebrei o computador O computador não é meu Abre o seu muito lindo Cara, cara Mano, tá parecendo um externo A menos você parecendo o diabo Você é linda Mano, eu quebrei o computador Calma Não, não, é do clipe Não é do clipe Não é do clipe, eu quebrei o computador Mano, você é muito linda Mano, eu quebrei o computador Não, você não deve estar acreditando Você não deve estar acreditando Não, 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 não Não, gente, isso daqui se conserta Isso daqui tem conserto Não, mas não tem dinheiro pra consertar Isso daqui tem conserto Não, não, isso daqui tem conserto Pablo, para de ser deusa Mas eu quebrei o computador Gente, não, calma Eu não sei o que eu tenho que fazer Mãe, o que eu tenho que fazer? Ô, mãe Ô, mãe Agora quando eu fui ligar o computador Quando... Do nada Um negócio assim não apareceu no meio da tela Estranho Tchau, gente